Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Henrique Freire, sou estudante de jornalismo, cursando o quinto semestre na Universidade de Fortaleza. Quando eu escolhi o curso de jornalismo, foi pelo dom da fala, falar, que é o principal. Passar informação de forma verídica para os eleitores, telespectadores, ouvintes. E quando eu escolhi ir para a Unifor, não foi por acaso. Uma universidade maior do Norte e Nordeste, professores qualificados, âmbitos maravilhosos, além das oportunidades. Hoje eu sou estagiário da TV Unifor e agradeço a Universidade de Fortaleza. E o que me chamou mais atenção em estudar na Unifor e querer que eu seja um aluno de lá, foi o carinho que abraça todos os alunos e o cuidado que é o principal. Eu sou a Unifor. Olá, eu me chamo Gabriel Chaves e atualmente estou no quinto período do curso de jornalismo da Universidade de Fortaleza. Quando eu vim para a Unifor, por meio de transferência do Rio de Janeiro em 2018, optei por ela por saber da referência e da qualidade que ela é no Norte e Nordeste. A Unifor me oferece o melhor ensino, a melhor pesquisa e a melhor extensão, com poucos professores formados em sua maioria por mestres e doutores, a infraestrutura como a TV Unifor e o Núcleo Integrado de Comunicação, e a pesquisa como o programa de monitoria da qual eu faço parte há dois anos. Além disso, eu sei que eu posso contar com a coordenação que investe no meu futuro, tanto profissional como pessoal, por meio de cursos e palestros durante todo o semestre. O que eu posso falar é que hoje eu tenho orgulho de fazer parte da Unifor e sei da importância que ela vai ter no meu futuro profissional. Muito obrigado, Unifor! Unifor!